Demora da bexiga pra se arrumar, Deus me deixa Ai ai, hoje já vai ser longo Ai, que sujeira é essa que você fez, cara? Que sujeira é essa que eu fiz engraçada, cara O que que foi, Nária? Fazendo maquiagem Onde você vai, Nária? Fazendo maquiagem Cara, essa bebida é louca, mano, olha o que ela fez não, cara Ela jogou e morreu Eu vou mudar a sua casa, filha da c**** Nária, entra dentro do carro Mano, olha o que você fez com o bolo Olha a minha cara Olha a minha cara Ah, você pediu uma coisa? Vai a pé Multa no carro Multa no carro Olha, a polícia quase parou nós, velho Por causa dessa ser engraçada sua Multa! Multa! Multa no carro Essa cara de bicha besta Entendi